A CIDADE NO BRUXO 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 Realmar e eu costumávamos nadar lá Espera, então... Na verdade você foi parar lá por acidente Eu achei que você e Avalak tinham combinado alguma coisa Não, ele simplesmente me sentiu usando meu poder Assim como Eredin pode sentir onde estou e pra onde eu viajo Na verdade Eredin chegou logo depois de mim Seus cavaleiros logo atrás Mais uma vez as coisas aconteceram rapidamente Lofoten, o ataque da caçada, minha fuga E depois... Sonhos Só sonhos O que você sonhou? Eu não tive nada além de pesadelos ultimamente, bem horríveis Idem pela maior parte Em um... um monstro saído de um recém-nascido Perseguia você Aquilo foi horrível Tive alguns sonhos bons Por exemplo Em um, nós sentamos ao redor de uma fogueira Bebendo um bom vinho E as pessoas dançavam e riam Gosto muito mais desse Eu também Mas esses sonhos E os outros Sempre terminavam em alguma torre Não importa o que eu sonhe No final eu entro numa torre Reconhece? Sabe onde pode ser? Não tenho certeza Acho que não Mas tinha algo familiar nela E algo aterrorizante A torre era sinistra e morta Mas ao mesmo tempo eu sentia que tinha que entrar Você entrou? Não Todos os sonhos terminavam enquanto eu estou procurando pela entrada E na última vez Em vez da torre Eu vi o seu rosto cinzento Se não fosse pela cicatriz no olho Eu pensaria que ainda estava sonhando Eu temia que você estivesse morta Encontrei alguns anões aqui Disseram que tentaram te acordar Mas você estava gelada feito gelo E não estava respirando E mesmo assim você veio? Quem dá ouvidos a anões hoje em dia? Falando nisso eles devem estar ficando impacientes Devemos ir Tenho um barco na praia Quando chegarmos à terra Vamos seguir para Kaer Mori A cavalo Certo Métodos convencionais de viagem Eles são melhores Embora um portal seria mais rápido E iria trazer Heredin até nós imediatamente Prefiro não arriscar Além disso eu odeio portais Droga Escuta Temos que pensar no jeito de Tirar a gente daqui Vão saber para onde vamos Vão saber como me encontrar Eles já sabem Ciri Nos leve para casa Temos que pensar no jeito de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Uma ilusão. Tchau. 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 Tchau.